Deus e nós e minhas irmãs, acompanhe-nos na liturgia fundamental. É o Senhor que vem ao nosso encontro. Apoiamos Jesus nos Santíssimos da Câmara. Cantando o número 14 do nosso Amor e Amor. Apoiamos Jesus nos Santíssimos da Câmara. Amor e Amor e Amor. Amor e Amor e Amor. Amém. 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 quer saber se ele chegue com as nossas famílias quer saber se ele chegue agora a família daqueles que nos acompanham nas redes sociais que nos acompanham na área cantem-nos 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 pois o meu amor é salvo em um amigo sobre o andar seja seja nosso nosso amor e que nos cantem-nos cantem-nos ame 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 Tchau, tchau. Amém. 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 Então, aqui é o momento que não tem parada, saímos daqui, não nos perguntei, quase a 40 de todos, mas chegávamos na igreja de São José, lá na Catedral, presente a missa, início da tabugada. Dia 13, então, duas programações, vamos terminar em três, as vistas aqui na Catedral, vejam o horário, vocês possam participar, 5 horas, 6 e meia, 8 horas, 10, 14 horas, 4 horas, 14 horas, está certo? Paralelo a isso, quando vamos ter a outra programação, que é a Santa Luzia, os pontos e fecham desde uma imagem de Santa Luzia, lá na Catedral, o que ele tem, tem bicicleta, então, peda lá no Catedral, não pode haver, mas não se vai, a gente volta, não? Então, sem acomegar, usando o Márcio da Igreja, usando as mãos, 6 horas, a gente sai da igreja de São José, então, vem pra cá, e tem bicicleta, direto lá pra São José, e 6 horas a gente sai, vai começar a pegar lá com várias rumbas, o livro de Santa Luzia, é o que é dela, né? Vamos fazer um livro, que é a gente volta, a gente volta, na igreja de São Francisco, com a opção 3, são pelas rumbas, sabe, isso, vai trabalhar com a capa, é isso, ou a capa, é o que vai dar início, das mortes, saindo do opção 3, até o primeiro dia, pra chegar, vai um pouco, lá, alguns aeronaves, vão fazer uma temporada, até de duas tardes, uma temporada, uma imagem, outra, outra, outra Daniela, Alvimio, em Santa Luzia, então, nem que a velha, que os anos da tarde, vocês vão ver, um barato, os cararam-se, sobrevindo pro nosso próprio, e tem a Santa Luzia, que pega a Deus, nossas preces, e que ele sinta por nós, e o Pai, Deus, e o Senhor, duas da tarde, saindo da vida, os campeones, os campeonatos, vão perder o outro, os barcos até chegar ao São Paulo, na Universidade Estatual. Os quadros da barca não tem um carro que está no trabalho inicial, a processão motorizada. Lá na barca da barca, cheguei dois anos na sua área, não precisa de ser um carro completo, não precisa de ser um carro com o almeralho, mas quando os quadros cheguem, tem uma rapíssima solidariedade para que o Daniel possa mudar o carro da imagem que está saindo do caminhão do barcoado, que vai estar jogado nessa última fase. E de lá já acontece então a processão motorizada até que todo mundo passe aqui em frente à cadeirão. Certo? Quando passar os carros que vão em frente à barca de carro, os quadros que vão nos dirigir, vamos avançar cada carro e os carros que passarem aqui e vamos receber a dezembro para colgar para a barca de irmã. Vindo lá, vindo lá, vindo lá e vindo aqui, a gente tem a peça de Santa Duzia sobre nós. A medida que o povo passou aqui, a dezembro é uma imagem de Santa Duzia. E a dezembro é uma imagem de Santa Duzia. Santa Duzia olhava como nós, o carro passava aqui em frente à catedral da dezembro, que é o que quer dizer, mas vai também lembrar o que é a nossa família. Tá bom? Então, todo mundo vai ser claro, com muita atenção. Queria agora, para finalizar, agradecer ao nosso pregador, Padre Eduardo Alisson, com uma salva de palmas. Agradecer ao pregador de uma pequena lembrança para o Senhor, enquanto eu tenho que olhar todo o dia, passando assim, a mesma qualidade do nosso padre, com os nossos colegas, cada dia o Senhor, olhar e lembrar, deixe aqui, que você possa viver dentro do seu ministério, e a sua professora, todos os meses, é uma beleza. Mas, eu não diria que é só o que diz, viver aquele ministério de padre, é muito bom. Já lutamos há 27 anos, e arrependo o ministro, estando nesse ano, e assumindo esse caminho. Que Deus abençoe a vida. Muita graça a Deus. Aplausos. 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 13 tempos que vivem aqui nós temos muitos meninos esperando vocês nós depois tivemos a hora de testar em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém para que seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre ser o Senhor viva seu Deus viva viva Jesus Cristo viva viva o meu Deus viva 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 santa lusia viva e assim senhoras e senhores o canal santa lusia teve viva santa lusia lua adiu A oitava coisa O que nós vamos A oitava coisa O que nós vamos A oitava coisa O que nós vamos E sempre nos ver Nos anos Aparamos todos Como a alegria Nos seus heróis Amém.